Vai. Quem vai levar? Ah, não sei. O Caio tem duas caixas lá cheias. Hã? Ele tem duas caixas lá cheias. Tem mesmo? Acabou, meu. Eu fui dando pro pessoal, ó. Você me enganou, então. Falou que tinha duas caixas cheias lá. Por isso que eu quero pegar já umas oito garrafas. Não, não. Aqui não. Por que não? Não, não. Nem que não. Como não? Não é ridículo? Não pode. E agora pediram coisa pros outros aí? Não. Ah, já te falo adiantado. Se você quiser. Se você quiser trazer aqui. E vai ser pra você. Mesmo pra você. Que na hora que acabar a sua lá. Vem aqui. E aí você vem aqui, pega e leva. Tá bom. E assim, hein? É. Vamos supor, você me manda três caixinhas. É. Cada vez que você vai, você vai. Pode pegar uma caixinha, você leva. Ó, quando acabar essa caixinha, você vem aqui, você vem buscar outra. É. E aqui você vai encontrar. Você vai ver. E eu? Tá bom. Quem vai encontrar. E aí, você vai encontrar. E aí, você vai encontrar. E aí, você vai encontrar.